E aí galera, clandestinosai de Lone, diretamente da terra da rainha, nós aí de Zonas Veias, com mais um aí, 15 minutos com clandestino, é os famosos vídeos aí para encher linguiça, estou chegando nesse porto, porto novo aqui, novo, 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 aqui tem um radar bem atrás dessa placa aqui, olha lá, isso aí é vergonha, chegando nesse porto novo aqui para a gente carregar, estou só com a o esqueleto aí para jogar o contêiner em cima, já mostra aí o sistema mais ou menos, a câmera fica pregada e eu não vou editar esse vídeo nem nada, como vocês bem sabem, lembrando a galera que não é inscrito no canal aí, vai lá, clica aí, se inscreve no canal para receber as novidades aí do canal clandestino channel, eu estava olhando lá nos analytics lá do YouTube lá que fala, conta tudo, né, o andamento do canal que está andando, está voando, né, feliz para caramba, bora moço, uai, vai esperar fechar de cá mesmo? que mostra como está o andamento do canal, tem 75% aí de quem está assistindo o vídeo não é inscrito, também é que é esse negócio aí, vamos reverter isso aí, maladrão, fica quieto esse cara, você quis cagar no pau comigo ali atrás ali, mas agora quem caga em cima é esse aí, ó, tem uns guardinha aqui, né, guardinha, não sei nem sei se é guardinha isso daí, eu tinha feito, nem sei onde eu parei mais aí na conversa, eu tinha feito já duas filmagens aqui, vou ver se eu consigo colocar uma antes desse, né, eu estou fazendo uma bagunça com esses vídeos, eu vou gravando, vou gravando, vou gravando e não dá tempo, eu não consigo editar tudo, né, pegar o cartão aqui, vamos ver se o, o viado já mandou o, o número da, o número de, para marcar lá, para entrar, né, para carregar, esse porto aqui ele é legal, assim, ele é interessante, né, ele é bem interessante esse porto aqui, mas para vir aqui é um chute no saco, né, é chato para caramba isso aqui, chato, mas chato mesmo, um braço do, do mar, né, que liga com o rio e o mar, né, aqui na frente aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem aqui, mas é bonito lá, que eu acho que já, esse já é, acho não, ele é, é uma entrada, é uma baía, né, do, do mar mesmo, né, vou passar nesse quebra, quebra para choque aqui, ó, esse aqui é bom para o cara quebrar o para choque, esse aqui é um raio-x, vamos pegar uma, uma barreira dessas daqui para a gente, para a gente entrar, né, eles mandam um número e eu tenho que usar o, o, o cartão de reconhecimento, deixa eu ver aqui, ó, opa, bati na câmera, vou pegar o número também lá, que tem que ir, a gente passa o cartão na, na máquina, né, então a máquina do meu lado aqui, ó, e põe o número lá, né, um monte de número, são dez dígitos, né, ontem não pegou não, aí eu cheguei ali na frente, eita, ali tá, o cara fechou ali o lado aqui, peraí, então possa usar ela, sonra para o lado de cá, eita, 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 L15 Bora Vai A locação é L15 O barulhinho é do cinto Vou colocar ele aqui Senão ele fica pitado Esses vagão aqui que eu falei pra vocês Num vídeo passado Que eu vi o trem lá que ele tem a plataformazinha De cima do vagão ele vira Tipo ele faz assim E o cara chega lá de baixo e só tira a carreta Aí tem esse suporte Também Onde ele está em cima Que vem um caminhãozinho aí Vai lá, enfia debaixo dele, suspende E leva eles lá pras gruas lá O negócio é show de bola Tem um cargueirão lá Parado lá Acho que não vai dar pra ver Porque tá muito longe Tem que dar o zoom lá Mas não E tem um trem chegando ali também Tipo é filé Tipo vem a O trem, né Ferrovia Transporte na Cima de pneu, né Roda, pneu Caso do caminhão Os vagão tudo lá O meio aqui é Caminhão E a direita ali Já é o Navio, né Que tá bem ali Que é o famoso Transporte intermodal, né Sai do trem Só pro caminhão Do caminhão Só pro navio Do navio Desce do navio Vai pro caminhão Do caminhão Desce do caminhão Vai pro trem Do trem E vira aqui lá É o mundo da logística E esse porto aqui Como eu falei Ele é violento mesmo Ele é show de bola Só é chato Pra vir aqui L-15, L-15, L-15 Vamos pegar um container De 40 pés Então tem que fechar A barra lá atrás Ontem eu vim aqui Fiquei uma hora parado Aqui Agarrado aqui Nesse lugar E a máquina Quando ela desceu O container em cima Ela desceu ele torto Ainda que não Entrou nos pinos L-19 Vai ver Vai lá L-15 Já havia Já Vou cortar pra lá Vou fazer a nossa manobra Vou colocar ali do lado dele Já que O dele já tá saindo Tchau E aí Tchau esse aqui tem que dar cuidado com ele porque ele é só um botãozinho para entrar lá ele é bem injustinho mesmo é bom o cara não entrar errado nele se não ele quebra o para-choque nas barras de concreto que tem lá atrás ele está entrando errado ainda vamos lá não é que você coloca uns negócios de borracha aqui ou de pneu onde o caminhão vai passar é tudo de concreto né tipo o cara encostar o caminhão ali quebra tudo ainda ficou torto lá atrás ainda opa Ele tem que ficar certo nas faixas aqui Porque estão o sensor no Não acusa Deixa eu mostrar Já consegui se eu tirar a câmera aqui Vem pra entrada aí Olha lá como é que fica Aquelas faixas no chão ali Tem que ficar certinho nelas lá Porque tem o Colega que acabou aí Olha lá Olha o tanque que os caras batem lá Ali você acha a cor azul, amarela, vermelha né Você tem um para-choque de caminhão e os caras vão largando aí E é o que eu vou mexendo É nóis Deixa eu dar uma olhada aqui Pra ver se eu vou Tem que ficar as rodas certas As rodas em cima das faixinhas certas lá Porque senão ele não pega O sensor lá do negócio aí em cima Ao contrário do outro porto lá Que tem um cara que tá olhando ali Ele vai regulando ali e solta o canteiro em cima Aqui não tem nada Aqui é tudo um sensor Não tem ninguém Tem uns caras aí que ficam rodando as vãzinhas aí Que quando dá problema Igual aconteceu comigo ontem Aí ele vem aqui e dá o help Tipo essa que tá ali Essa branca aí Vai passar uma ali agora também Eles ficam andando pra lá e pra cá Pra ver onde é que estão os problemas Olha lá Vem outro lá atrás também Luzinha piscando E é isso aí galera Clandestino sai de lá Diretamente da terra da rainha Nós irmos mais uma vez Diz ou nas veias Lembrando aí Se inscreva no canal Deixa seu like Aquele beijo na bunda Mais um vídeo aí pra vocês Fui